Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de máscaras no Lightroom que eu acho que ela é um pouquinho deixada de lado, eu não vejo muita gente falando sobre ela por aí, mas que ela pode dar resultados excelentes e bastante rápidos, que é a ferramenta de intervalo de cores. A ferramenta de intervalo de cores te permite selecionar objetos em uma imagem a partir da cor desse objeto. E isso pode ser bastante interessante em algumas situações como a gente vai ver. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero deixar dois recados. O primeiro é que todas essas fotos que eu vou usar aqui no vídeo, eu vou deixar num link aqui embaixo. Então se você quiser baixar de graça, é só clicar no link aí e você vai ser redirecionado para fazer o download dessas imagens. Isso pode ser interessante para você acompanhar comigo enquanto eu vou fazendo aqui, você vai executando aí no seu computador. Um outro recado é para quem está procurando um curso de Lightroom, do básico ao avançado, que te ensine a usar o programa de uma maneira consistente, sólida, que te permita construir um fluxo de trabalho seguro, do início, desde a importação até a exportação dos arquivos. Se você está procurando um curso de Lightroom assim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. O link também vai estar aqui na descrição. É um curso 100% online com acesso vitalício, portanto você paga uma vez só e pode assistir ele sempre e quando quiser. E realmente é um curso bem bacana, vale a pena dar uma olhada. Dados os recadinhos, vamos lá para conhecer a ferramenta de intervalo de cores. Eu quero começar mostrando como a ferramenta de intervalo de cores funcionando. Eu vou usar essa imagem para isso. Estou no módulo da revelação, vou abaixo do histograma, localizo o meu grupo de ferramentas de mascaramento, o painel aparece e aqui embaixo eu tenho a opção de intervalo. Vou abrir esse menu suspenso e aqui a minha primeira opção, intervalo de cores. Uma máscara é criada, o painel de máscara se abre e a gente percebe que quando a gente leva o mouse para cima da foto, eu tenho um conta-gotas. E esse conta-gotas vai me permitir tomar uma amostra da cor que eu quero selecionar. Veja bem, basta clicar na cor desejada e a seleção é feita. Eu estou aqui com o modo de visualização da seleção em preto e branco, veja. Eu tenho esses três pontinhos, se eu clicar nos três pontinhos, eu tenho os modos de visualização das máscaras e aqui, olha, a sobreposição de cor é o padrão, que é uma sobreposição vermelha. Mas nessa imagem vai ficar difícil da gente visualizar. Então eu vou novamente clicar nos três pontinhos e escolher a opção branco sobre preto, porque aí a gente vê essa máscara, como normalmente a gente está acostumado a ver máscaras lá no Photoshop, isso fica mais fácil para a gente visualizar. E o fato é que quando eu cliquei na cor amarela, tudo que era amarelo na foto foi selecionado. Se eu clicar aqui ao lado, que eu sei que é uma outra cor, é a cor azul, veja, tudo que era azul naquela foto foi selecionado. E perceba que, apesar de eu ter aquelas linhas pretas separando as cores, e eu vou desabilitar a visualização da sobreposição agora para a gente enxergar isso melhor, olha, eu tenho essas linhas pretas separando as cores. Ainda assim, a máscara foi feita em tudo que era azul, desconsiderando esses limites dados pelas linhas pretas. Mesma coisa se eu vier aqui na cor vermelha. Se eu clicar no vermelho, veja, a máscara é feita apenas no vermelho. Então, eu consigo selecionar cores específicas de uma imagem. Então, se eu tenho vários elementos amarelos na foto, basta clicar sobre um daqueles elementos, e tudo que é amarelo na foto vai ser selecionado. É bom que a gente diga que ele está selecionando não apenas cores sólidas, né? Às vezes, e frequentemente isso acontece, as cores são compostas, cada cor é composta por várias outras cores. Então, se eu tenho amarelo na formação de uma determinada cor, por exemplo, do verde, o verde da folhagem tem bastante amarelo. Então, quando eu seleciono um objeto que é puramente amarelo na imagem, alguma coisa do verde também vai ser selecionada. Mas não tem problema, porque a gente consegue refinar isso daqui a pouco. Então, basicamente é assim que a gente vai trabalhar com a ferramenta. A gente vai identificar a cor que a gente quer mascarar, e vai clicar sobre ela, a ferramenta vai fazer a máscara. Agora, existe uma outra possibilidade da gente utilizar a seleção de cores. Veja, eu cliquei aqui no azul, e apenas o azul está selecionado. Está aqui a minha máscara. Se eu pressionar Shift no teclado, aparece o íconezinho de mais ao lado do conta-gota, significando que eu posso acrescentar cores à minha seleção. E veja que se eu clicar aqui no vermelho, a minha máscara agora é azul e vermelho. Porque a ferramenta selecionou as duas cores sobre as quais eu cliquei, o azul e o vermelho. E ela deixa um conta-gotazinho aqui, indicando que a gente tem essa cor também selecionada. E eu posso fazer isso cinco vezes. Veja, uma, duas, vou pressionar Shift e vou clicar sobre o amarelo. E agora a minha máscara tem o amarelo, o azul e o vermelho. E vou pressionar Shift e clicar sobre o verde. E agora a minha máscara tem o amarelo, o azul e o verde selecionados. Eu posso criar mais um ponto de seleção, quer dizer, eu posso selecionar mais uma cor, e aqui eu vou selecionar o preto, pressiono Shift e está lá o maisinho, indicando que eu estou acrescentando a essa minha seleção, e vou clicar no preto. E pronto. Agora a minha máscara selecionou todas as cores que eu tenho na imagem. Para a gente remover áreas da seleção também é bastante simples. Basta eu pressionar Alt no teclado, e agora ao invés de um conta-gotas, eu tenho uma tesourinha. E com a tesourinha eu clico sobre aqueles conta-gotas pequenininhos que estão na imagem, e eu removo da seleção. Então agora eu só tenho o azul e o amarelo selecionados, eu fui removendo os outros. Agora eu vou remover o amarelo, pressiono Alt, a tesourinha aparece, clico no amarelo, pronto, de novo só tenho a cor azul selecionada. Então eu posso clicar em uma cor, eu posso clicar com Shift pressionado para selecionar várias cores, ou então eu posso também clicar e arrastar para selecionar um intervalo de cores. Veja só, se eu clico e arrasto o meu conta-gotas, ele cria uma seleção, indicando que todas as cores que estiverem selecionadas por essa seleção, serão mascaradas. Quando eu solto, o que eu tenho são todas as cores selecionadas. Então são três maneiras da gente selecionar as cores. Clicando apenas, clicando com Shift pressionado, e aí eu seleciono cores pontuais, ou clicando e arrastando, criando uma seleção, a partir da qual a gente vai ter uma amplitude de cores selecionadas. Perfeito. Eu disse que a gente consegue também refinar essa seleção. Então para isso eu vou usar essa outra imagem. E mais uma vez, vamos lá em mascarando, intervalo, intervalo de cores, e eu vou clicar num local qualquer aqui dessa imagem. E veja, a minha máscara está feita. Ele selecionou esse tom de cor. E quando a gente tem a máscara feita, o meu primeiro slider aqui no painel da configuração das ferramentas de ajuste da máscara, eu tenho um slider de refinar. Quando eu arrasto esse slider para a direita, eu amplio a área de seleção. E quando eu arrasto o slider para a esquerda, eu diminuo essa área de seleção. Então aqui eu consigo expandir ou limitar esse intervalo de cores que foi selecionado. E com isso eu tenho um controle maior sobre a minha seleção, sobre a minha máscara. Bom, entendido isso, vamos pegar essa foto aqui, que é uma foto bastante simples. E essa é uma foto muito exemplar para esse tipo de ferramenta, porque as cores são basicamente cores sólidas. Eu não tenho degradez, eu não tenho variações de cores nos objetos. Eu tenho uma porta amarela e uma parede azul. Então, para essa situação, a ferramenta de intervalo de cores vai resolver de uma maneira muito eficiente, muito rápida. Não significa que eu não pudesse selecionar, por exemplo, a porta de outras maneiras. Posso. Mas aqui a gente está pensando não só nas formas de fazer isso, mas na eficiência, na velocidade, na rapidez com que a gente faz isso. Então, eu vou pegar a minha ferramenta de intervalo de cores mais uma vez. O conta-gotas está aqui no meu cursor. E a única coisa que eu preciso fazer é clicar sobre o amarelo da porta. E está feita a minha seleção. Veja que eu posso arrastar o slider para refinar essa seleção ou, eventualmente, posso tentar com o shift clicar nessas áreas que ainda não estão completamente brancas para melhorar essa minha seleção, acrescentar um novo tom de amarelo a essa minha seleção. E aí, de novo, é só refinar a máscara arrastando para a direita para expandir ou para a esquerda para contrair, para diminuir essa amplitude de cores selecionadas. E aí, eu posso, por exemplo, mudar a cor da porta sem qualquer dificuldade. Então, para cores, para objetos que têm cores definidas, arestas também bem definidas, em que elas se dividem, se separam muito bem dos objetos vizinhos, essa é uma ferramenta excelente e que vai te dar resultados bastante bons. Esse, obviamente, foi um exemplo bastante simples, bastante fácil. Vamos passar para essa outra imagem aqui, uma imagem de drone. e vamos imaginar que eu queira mudar ou trabalhar na cor desse mar. E é claro que aqui eu teria muita dificuldade para selecionar apenas o mar sem afetar a areia, as pedras, de uma outra forma. Seria até eventualmente possível, mas daria bastante trabalho. E aqui, conhecendo a ferramenta de intervalo de cores, me parece mais razoável a gente pensar a partir de cores. Então, eu vou lá em intervalo, intervalo de cores, e vou clicar no verde do mar aqui. Pronto. Olha como ele faz uma seleção que ela não é completamente branca, né? A máscara não fica completamente branca, indicando que há nuances, há áreas em que a máscara é mais densa e, portanto, o efeito vai ser aplicado mais intensamente, e há áreas em que a máscara é menos densa, mais preta, né? indicando que o efeito vai ser aplicado menos intensamente. E com isso, a gente vai ter a preservação desses degradês que a própria cor do mar já tem. Vamos, então, aqui, não sei, talvez no slide de temperatura, olha, deixar mais azul esse mar. e pronto. Então, a gente rapidamente faz uma seleção que preserva essas variações de tonalidade, porque eu tenho um tom, um matiz, enfim, uma cor para a água, e aqui nas áreas mais próximas à areia, as pedras, eu tenho outro tom. E isso é preservado, isso não é afetado. É claro que nessa máscara, se a gente olhar atentamente, eu tenho aqui a vegetação afetada, mas isso seria muito fácil de resolver depois, porque eu posso, por exemplo, clicar no botão subtrair, escolher o pincel, vou pegar um pincel grande, o bastante, bastante suave, veja só a configuração do pincel aqui, só para a gente lembrar isso, o tamanho, difusão, fluxo e densidade, estão no máximo. E o tamanho aqui é de acordo com a minha pintura, aquilo que eu vou pintar. E o que me interessa aqui é a difusão, ou seja, a suavidade das bordas desse pincel. E basta pintar aqui, olha, e toda aquela área verde da mata sai da seleção e deixa de ser afetada pelo meu efeito. Então, está aqui. Era assim e ficou assim, muito rapidamente, muito facilmente. Então, lembre-se, essa é uma ferramenta bastante eficiente quando a gente está pensando em cores. Vamos dar uma olhada nessa próxima foto e aqui a coisa complica um pouco mais. Vamos imaginar que nessa foto eu queira trabalhar com o céu. E é claro, as máscaras de inteligência artificial do Lightroom têm uma opção de selecionar céu. E eu poderia simplesmente clicar aqui em céu e ele vai criar uma máscara selecionando o céu. E veja, ele resolve bem no céu, mas aqui, nesses espaços da torre e da igreja entre o sino e a torre, a gente não tem uma boa seleção. A gente não conseguiu, com as máscaras automáticas de inteligência artificial, resolver essa situação adequadamente. Então, o céu aqui é um problema. É claro que eu poderia tentar refinar essa máscara e talvez até conseguisse, mas vai me dar trabalho. Olha só, eu vou jogar fora essa máscara. E vamos ver agora com o intervalo de cores. Vou lá em intervalo de cores, clico em intervalo de cores, e o meu conta-gotas trago aqui para o céu e vou clicar no azul do céu. E pronto. Olha como ele identifica o azul do céu e seleciona para mim. A máscara não está pronta nesse ponto, mas é um excelente ponto de partida. Agora eu vou arrastar o slider de refinar para um lado e para o outro para tentar melhorar essa seleção. E veja que na torre da igreja, meu problema está resolvido. Eu ainda tenho áreas do céu que eu preciso pensar, se eu vou incluir ou não na máscara. E talvez isso aqui não seja um problema, porque eu tenho aqui as nuvens e o flare do sol lá em cima. Talvez isso não seja um problema. Tem toda essa área da escadaria da igreja, que isso é muito fácil de remover. Então, nessa foto, eu quero excluir da máscara essas áreas que ficaram claras aqui na frente da igreja, que eu não quero que sejam afetadas pelo meu efeito. Então eu vou lá em subtrair. Posso pintar com o pincel, como a gente fez anteriormente, olha, rapidamente eu resolvo isso. E aqui eu preciso cuidar, porque o meu pincel precisa ter bordas mais definidas, bordas mais duras, porque eu vou chegar ali bem pertinho aqui do limite da igreja. Então eu vou abaixar a difusão aqui para zero, para poder pintar aqui com mais cuidado e não extravasar do limite que eu quero. E eu tenho aqui a minha máscara. Agora eu vou trabalhar no céu e vamos ver se essa máscara, do jeito que ela está, ainda com áreas escuras no céu, resolve o meu problema. Eu vou baixar aqui a exposição e olha só, sem nenhum problema. Eu tenho o céu resolvido. As áreas escuras correspondem a essas nuvenzinhas brancas, a essa área mais clara do céu, onde tem o flare do sol, né? Mas isso não tem nenhum problema. Eu posso deixar assim. E é claro que se eu quisesse tirar essas áreas, era só remover ou subtrair da máscara, por exemplo, usando o pincel sem qualquer problema. Então, aqui a gente tem mais um desses exemplos em que a ferramenta de intervalo de cores resolve a máscara de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais assertiva, né? Vamos para outra situação. Olha só essa foto como ela está. Ela tem essas áreas de contraste, de luminosidade nas montanhas, porque eu tenho um sol muito forte, muitas nuvens no céu. Então, essas áreas acabam criando contrastes muito fortes, muito marcantes na imagem. E é claro que isso poderia ser deixado assim, eu não vejo nenhum problema, mas eu acho que essa foto é uma foto interessante para a gente pensar a ferramenta de intervalo de cores. E é isso que eu vou fazer. Vou pegar a ferramenta de intervalo de cores. E o que eu tenho aqui são várias variações do verde. Eu tenho o verde mais escuro, nas áreas de sombra mais fechada, tem o verde mais claro, onde o sol está pegando mais. E o que eu preciso é selecionar todos esses tons de verde. E eu já sei que eu posso pressionar shift e clicar em cinco áreas de amostra de cores, ou então eu posso traçar uma seleção. E é isso que eu vou fazer. Olha, eu vou traçar uma seleção que englobe todas essas variações de verde. E pronto. A minha máscara foi feita. E alguém poderia dizer que para resolver essa foto, era só selecionar o céu e inverter. De fato, você poderia fazer isso. A questão é que eu tenho essa estradinha aqui no meio das montanhas, que não é verde. Então, eu não quero que atue sobre essa estrada o efeito que eu vou criar. E se eu tivesse selecionado o céu, essa estrada estaria incluída... É bom que se diga, né? Selecionado o céu e invertido essa máscara, né? Essa estrada estaria incluída na máscara. A máscara ainda não está perfeita, eu tenho áreas do céu selecionada, então eu vou refinar a máscara. Então, arrasto para a esquerda, removo áreas dessa máscara. E agora, já não tem mais nada no céu selecionado. A estradinha ainda tem áreas afetadas pela máscara, porque a cor da terra laranja tem muito amarelo, como eu falei lá no início, o verde da mata também tem muito amarelo. Além disso, tem o próprio reflexo da mata verde ao redor da estrada, então isso afeta, de alguma forma, a estradinha. Mas eu posso tentar melhorar isso. Eu posso subtrair dessa máscara usando, mais uma vez, o intervalo de cores. Clico em intervalo de cores, vou com o meu conta-gotas lá, deixa eu até ampliar para enxergar isso melhor. Vou com o meu conta-gotas lá e vou clicar nessa área da estrada. E ele remove para mim da seleção, olha só. Então, e mais uma vez aqui, eu posso, nessa máscara que eu criei com intervalo de cores novamente, refinar isso aqui. Percebam? Que eu posso aumentar ou diminuir as áreas da estrada que estão afetadas. E é claro, como eu tenho amarelo na mata também, isso afeta, em alguma medida, a mata. Deixa eu voltar aqui para ampliação normal, olha só. Mas a estrada vai sendo livrada dessa primeira seleção, que é a que me interessava inicialmente. Perfeito. Feito isso, vamos diminuir esse contraste, né? E aí eu vou baixar bem o contraste e abrir bem as sombras. Além disso, eu posso intensificar o verde dessa mata aqui nos sliders de temperatura de cor, arrastando o slider de colorir na direção do verde. Então veja, eu tinha isso, e agora eu tenho isso. Tinha isso, e agora eu tenho isso. Portanto, sempre pensando a partir das cores. E isso pode ser bastante útil em algumas situações como essas. Mais um exemplo, nesse barco, se eu pensar na cor do casco, se eu quiser alterar a cor do casco, não há outra ferramenta que seja mais eficiente do que intervalo de cores. Inclusive, porque eu tenho a mesma cor do casco aqui em cima do mastro. Então, para selecionar isso de uma outra maneira, eu teria bastante trabalho. Vou de novo lá, intervalo, intervalo de cores, e a única coisa que eu tenho que fazer é clicar sobre o casco. E aí, ela seleciona o casco e também a pontinha dos mastros. E mais interessante do que isso, ela também seleciona o reflexo do casco na água. E aí, eu vou precisar refinar essa seleção e veja, ampliando um pouquinho os limites da seleção, eu tenho esses reflexos muito mais evidentes aqui no mar. E isso faz bastante diferença no final, porque, do contrário, eu teria o casco de uma cor e o reflexo de outra. Vai denunciar o que você fez. Então, eu vou no slider de matiz, arrastar para um lado, arrastar para o outro, e achar a cor que eu quero para colocar aqui no meu casco. E veja que a seleção não ficou ainda perfeita. Eu tenho uma pontinha aqui atrás do barco que não está selecionada adequadamente. Mas não tem problema, a gente já sabe que só pressionando o shift e clicando naquela área, a gente acrescenta a seleção e eu posso fazer isso mais vezes, posso fazer isso até cinco vezes. E pronto. aquela região que não estava selecionada inicialmente, agora está selecionada. Vou aproximar o barco para ver como é que ficou. E olha só o reflexo do barco na água como muda quando a gente altera a cor do casco. E é claro que eu posso colocar aqui qualquer cor, eu vou diminuir um pouquinho a exposição, deixar um pouquinho mais escuro, talvez, bom, enfim, vou botar uma cor bem diferente aqui. E o que a gente percebe é que áreas no barco também foram afetadas, né? Porque, enfim, tudo que é daquela cor do casco ou tem elementos daquela cor na sua composição vai ser afetada. Mas não tem problema. A única coisa que a gente precisa fazer é subtrair da seleção. E eu posso usar, por exemplo, o pincel. Vou lá em subtrair, clico em pincel e vou pintar, por exemplo, aqui sobre a boia, vou pintar sobre essas áreas e toda aquela invasão de cor que havia acontecido inicialmente, olha, vai sendo removida. Então, e aí é só fazer isso em todo o barco, eu vou fazer aqui rapidamente. Claro que se você fizer com mais cuidado, você vai ter resultados melhores, né? O fato é que o casco foi alterado de cor sem grande dificuldade. E lá em cima a pontinha do mastro também, olha, eu vou mudar aqui pra gente ver mudando lá em cima, tá vendo? A pontinha do mastro da mesma forma foi alterada. E isso seria muito difícil com outras com outras movimentos. Não seria impossível, mas seria bastante difícil e certamente mais demorado, mais trabalhoso. Por fim, nessa última foto, eu deixei essa foto por último, porque aqui eu vou mostrar mais uma técnica que eu também acho bastante eficiente e também as pessoas não falam muito. Presta atenção que você vai gostar disso. eu vou lá em intervalo de cores e vou selecionar o barco, né? Eu quero trocar a cor, por exemplo, essa cor amarela do barco. E aí, de novo, a gente tem um problema. Por quê? O amarelo não tá só lá no barco, tá em toda a imagem, né? Tá na areia da praia, tá na mata lá do morro, lá no fundo. Então, a gente tá no reflexo do sol sobre a espuma da água, a gente tem amarelo em toda a foto. E é claro que eu posso tentar refinar essa seleção sem problema nenhum e quando eu excluo da seleção as áreas da paisagem, eu também excluo muitos tons de amarelo do barco e aí eu poderia tentar acrescentar, mas mesmo assim não dá certo. Nesse caso aqui, a gente teria um problema mesmo usando a ferramenta de intervalo de cores. O que a gente vai fazer aqui? Poderia subtrair da seleção como a gente fez anteriormente nas outras imagens? Sim, poderia subtrair da seleção sem problema nenhum, só que teria trabalho. Eu teria que pintar cuidadosamente essa faixa azul do barco aqui, o que certamente me daria bastante trabalho, que faria com que eu gastasse bastante tempo. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou dizer para o Lightroom que eu quero uma interseção entre essa máscara que eu acabei de fazer com o intervalo de cores e uma outra máscara que afete apenas o barco. A interseção ou a máscara por interseção é uma máscara resultante do ponto de contato, do ponto comum entre duas seleções, entre duas máscaras. Então, eu vou aqui ao lado da máscara que eu acabei de criar nos três pontinhos, clico aqui nos três pontinhos e vou escolher fazer interseção de máscara com. E aqui eu vou escolher a opção de objetos, porque eu sei que se eu selecionar apenas o barco, o Lightroom vai conseguir me dar essa seleção de uma maneira bastante eficiente. Então, eu vou, antes de mais nada, eu preciso refinar um pouco essa máscara porque eu acabei mexendo e eu tenho muitas áreas incluídas nessa seleção que não me interessa. Eu vou pressionar Alt e vou remover essas duas áreas aqui que eu incluí posteriormente. Pronto. Talvez aqui já seja suficiente e depois a gente vê o resultado disso. Volto lá nos três pontinhos, como eu falei, fazer interseção de máscara com e vou escolher aqui objeto. a ferramenta de máscara com objetos aparece, eu vou utilizar essa opção de pintura, é a primeira opção e vou pintar sobre o barco, a parte amarela do barco e o Lightroom me dá uma seleção que é o resultado da interseção entre essas duas seleções. seleções, a primeira delas com intervalo de cores que incluía áreas que não me interessavam, a segunda delas a máscara de objetos que eu pintei só sobre aquela área do barco. Portanto, a área comum a essas duas seleções é justamente o amarelo do barco, é isso que a gente tem aqui. Agora, eu posso trabalhar sem qualquer problema sobre esse amarelo, vamos mudar a cor daqui para a gente ver como é que fica. olha só como a cor muda. Veja que eu tenho áreas aqui escuras do barco porque não estão nessa, não foram selecionadas adequadamente da primeira vez, mas eu posso tentar adicionar. Vou clicar em adicionar e posso escolher, por exemplo, intervalo de cores e vou clicar lá naquele amarelinho e pronto. O amarelinho mais escuro do barco foi selecionado e agora a gente tem uma seleção bastante completa e bastante eficiente sem afetar as outras cores da imagem. Então, nesse último exemplo, eu criei uma interseção entre duas seleções diferentes, duas máscaras diferentes que atuavam sobre o mesmo elemento. Só aquela área comum entre essas duas máscaras foi afetada por essa interseção. E aí, esse é o resultado. A gente tinha isso e agora a gente tem isso. A gente tinha isso e agora a gente tem isso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essa ferramenta de intervalo de cores ajude você aí no seu trabalho, nas suas seleções, nas suas edições. Como eu falei no início do vídeo, acho que é uma ferramenta pouco valorizada para o grande potencial que ela tem. E se você gostou, se o vídeo foi útil, se você acha que isso pode ser interessante no seu trabalho, nas suas fotos, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso é muitíssimo importante para a gente que está produzindo conteúdo. Para você é uma ação simples, é só clicar num botão e para a gente faz toda a diferença. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que inclusive vão poder se beneficiar assim como você se beneficiou desse material. portanto comenta, compartilha, curte e principalmente se inscreve. O que a gente percebe nos nossos vídeos é que tem muita gente que assiste e que não se inscreve. Então se você se deparou com esse vídeo por acaso aí no YouTube, se o YouTube te recomendou esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal porque tem muito material bacana aqui sobre tratamento de imagem, sobre fotografia, sobre látium, sobre Photoshop, tem muita coisa bacana. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.